Hoje, dia 15 de novembro, sexta-feira, abre hoje o feriado prolongado, hoje dia 15, com a proclamação da república, que se estende até o dia 20, quarta-feira, que é o outro feriado. E no meio desse entre safra, temos o G20 aqui no Rio de Janeiro, com outra indicação também de feriado. Então, temos um período longo aqui, que começa hoje, dia 15, se estende até o dia 20, com uma semana meio atípica. E acontece hoje, dia 15, a lua cheia, no grau 24 de touro, plugada em urano. Esse período da lua cheia se estende até a próxima lua nova, no dia 1º de julho. Portanto, se estende por toda essa quinzena. A lua cheia do dia 15, então, recebe essa carga extra adicional de urano. Situações que já estavam sob pressão, rolando muito estresse, com a corda esticada, principalmente na área dos relacionamentos, podem não resistirem e romperem. Confere no seu mapa natal, onde está caindo esse grau 24 de touro, 23, 22, 21, 25 e de escorpião. Siga no oposto, 24, 23, 22, 21. É ali que o bicho vai pegar. E desistir que a corda é justamente nessa área onde vão cair esses graus de touro e escorpião no seu mapa natal. Se você ainda não tem o seu mapa natal, não sei o que está esperando, vai lá no site marciamatos.com e calcule gratuitamente o seu mapa natal. Aí você localiza ali escorpião e touro. Onde é que está no seu mapa natal? Veja esses graus. Vê se pega que área da sua vida, que área do seu mapa, e se pega algum planeta também. Então é ali que você tem que desesticar a corda, porque a pressão máxima vai acontecer nessa área. Ok? É justamente nessa área que você passará por picos de voltagem. Então tenha uma rota de fuga. Deixe espaço de manobra para manejar a situação. E tenha zonas de despressurização, de descompressão e corra para lá. Vamos estar todos com o refrão na cabeça, né? Ou cantarolando o refrão da música de Tim Maia, Eu Quero Sossego. Estaremos em plena semana do evento do G20 no Rio de Janeiro, sob essa figura da lua cheia plus urano. Por conta disso, do G20 e dessa lua cheia carregada de urano, surgirão algumas questões que serão foco de tensão e possivelmente de divergências. E se você vem ultimamente batendo na mesma tecla sobre um determinado assunto ou questão, recomendo dar um tempo para esse assunto, para essa questão. E tratar de outra coisa, sob pena de se encher tanto que não vai aguentar mais nem ouvir falar do assunto. Mercúrio e Júpiter estão cravados, presentes, no mapa dessa lua cheia. Mercúrio e Sagitário, Júpiter e Gêmeos. E garantem uma pauta de assuntos cheia, lotada. E muita, mas muita notícia e informação sendo divulgadas, postadas, debatidas. Difícil acompanhar. Essa dupla de andarilhos, Mercúrio e Júpiter, padroeira dos que botam o pé na estrada, ainda mais porque Mercúrio está no símbolo Sagitário, estimulará um aumento notável de circulação de pessoas e uma atração irresistível pelo modo viagem. Com isso, aeroportos, estradas, rodoviárias cheias. Talvez por conta do feriadão. Fique de olho também na agenda cultural. Outro foco dessa dupla. Vênus em Capricórnio, presente também, desenhada nesse mapa da lua cheia, desalinhada com os nodos no símbolo de Ares, não favorece nem acordos econômicos e nem favorece fechar valores. Vai se chegar a um consenso sobre valores. Estamos aí, de novo, com a semana do G20, tentando resolver pautas importantes em relação a questões climáticas e tudo envolvendo volumes altos de dinheiro e investimento. Não está tão fácil de se chegar a um consenso em relação a valores. E também não favorece acerto nos caminhos amorosos. Está mais para desencontro, está mais para descompasso do que para acerto. E talvez a gente descubra, durante essa lua cheia, por conta de Vênus, Quadrados, Nodos, que mesmo onde haja afeto, pode não ter uma convergência de caminhos. Coisa para se pensar. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Corrida acelerada, com alguns obstáculos no caminho, alguns atrasos, por conta do atrapalhamento de Mercúrio e Saturno. Mas vamos que vamos, porque a gente está aqui justamente para informar vocês antecipadamente, para vocês poderem acertar melhor os caminhos, fugir dos descompassos, e quem sabe, ter um dia a dia mais iluminado pelo céu nosso, de cada dia. Muito obrigada, gente. Vejo vocês na próxima semana, a gente está junto lá, na próxima semana.